Me ajudar a ganhar massa e perder gordura. Tem um pouco isso? Tem, que assim, vamos lá. De um lado estrogênio, mais gordura. Do outro lado DHT, menos gordura. Então a gente tem drogas que são derivadas de DHT. Existem drogas com potencial lipolítico maior? Ah, velho. A gente vai falar da trembo principalmente. Tá ligado? E aí vai falar muito também do clenbuterol. Por ativar diretamente o beta-receptor e o caralho. Sim, vai ter. Mas aí vai pensar muito também na ideia de texto e as ações da texto. Enquanto, mano, o metabolismo, caralho. Mas por exemplo, antigamente você pensava assim. Nossa, eu vou tomar estanozolol. Porque estanozolol é uma droga que vai me ajudar a ganhar massa e perder gordura. Tem um pouco isso? Tem, que assim, vamos lá. Aí a gente vai ter as drogas. Caraca, mano. Por onde eu começo? Ó, a gente tem a texto. E aí a texto, ela vai para um lado e vira estrogênio. Ou ela vai para o outro e vira DHT. Certo? DHT, mano, é tipo o macho do macho. Tá ligado? Então, mano, DHT vai cair cabelo, vai dar espinha. É isso. Beleza. Mas o DHT, mano, ele tem esse potencial de deixar com menos gordura. Se a gente pensar... Vamos pensar texto aqui. De um lado estrogênio, mais gordura. Do outro lado DHT, menos gordura. Então a gente tem drogas que são derivadas de DHT. E a gente vai falar do estano, da oxa. Elas são DHT direto. Tá bom. E aí, até entra uma parada que é recente, mas ainda é nova para muita gente. É que assim... Ah, o que combate a queda de cabelo? A finasterida. Mano, eu estou tomando estano e está caindo no cabelo. Vou tomar finasterida. Não, animal. Não vai dar certo. Porque a finasterida, ela interrompe a 5-alfa-redutase. Você já está mandando o bagulho direto, né? Exato. E tem muita gente que faz isso. Ah, não, mano. O caralho não está funcionando. Mano, não funciona mesmo. Aí teria que tomar o famoso sal palmeto. Que aí o sal palmeto vai bloquear o receptor. Beleza. Mas aí a droga não funciona, né? Vou estar gastando dois dinheiros à toa, né? Isso. Vai diminuir o efeito da droga. E aí os caras brincam. Tipo, mano, foda-se. Vou ficar bolado e careca. É. Entendeu? É isso. Mas tem gente que também, tem gente que toma e não cai cabelo, né? Cai menos. Cai menos. Eu estava conversando isso com um amigo um dia três. Depois a gente trouxe um cara aqui, Mance Fizic, o Júnior tem 52 anos, é cabeleira pesada. Só que ele não toma muita droga. A vida inteira ele tomou droga, mas... Ele tem 50 anos já. Sim. Tipo, ele sem tomar já era para estar pelo menos calmo. É verdade, é. Mas tem essa parada mesmo. Tipo, por exemplo, vai... O cara tinha quanto cabelo antes? É, ele tinha muito cabelo. Talvez tenha um pouco menos. Então tem esse lance. A galera fala muito de droga para a mulher. Caralho, é foda que cai o cabelo. Mas tem umas minas que não caem. Não, mano. Essas minas caem também. Mas é que a mina tinha cabelo para caralho antes e agora caiu um pouco e... Ah, beleza. Está de boa. Você entendeu? E sim, vai ter gente que vai cair para caralho. E cair cabelo em mina deve afetar muito mais no psicológico, né? Porque cair cabelo em homem, tudo bem. A gente aguenta. Mas cair cabelo em mina é... É, foda. Vocês devem sentir mais, né? Ah, cara. É, não tem mega régua para o homem, né, mano? Tipo, as minas fazem para caralho. Deve impactar muito. Mas tem esse lance, tipo, vejo muito. Então as drogas mais lipolíticas, normalmente elas têm uma derivação de DHT. De DHT. Que é estano, que você falou, é oxa. Estano, oxa. Se eu não me engano, a primo também é derivado de DHT.